Hoje em dia começa com mais um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte em São Paulo. Desta vez, a vítima é um motociclista que foi assassinado por criminosos que também estavam de moto. E segundo testemunhas, o homem não reagiu. Quem vai trazer mais detalhes deste caso agora, ao vivo, é a nossa repórter Samara Bastos. O que que os criminosos roubaram, Samara? Conta pra gente, um bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você também. Olha, eles levaram a carteira e o celular. O nome da vítima é Fernando Henrique, ele tinha 35 anos. E segundo testemunhas, o que aconteceu foi o seguinte. O Fernando parou a moto pra atender uma ligação. Foi quando dois criminosos numa moto chegaram e o abordaram. Ele, então, entregou o celular, mas teria colocado a mão no bolso pra pegar a chave da moto. Ele achou que os criminosos queriam a moto. Foi aí, então, que os bandidos acharam que ele fosse reagir, que ele teria uma arma ali no bolso. E aí, atiraram. O tiro atingiu a cabeça do Fernando. Ele acabou morrendo ali no local mesmo. E os criminosos fugiram sem levar a moto. Fernando era casado, deixou um filho de 12 anos. Ele tinha dois empregos, ele era caminhoneiro. E à noite fazia bicos entregando pizzas com essa moto aí que aconteceu. Então, toda essa tragédia. Há duas semanas, o Fernando teve uma outra moto também roubada aí numa comunidade de uma cidade que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. E olha, esse crime todo aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Mas dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que de janeiro a maio deste ano foram registrados 72 latrocínios, que é o roubo seguido de morte só no estado de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Samara, muito triste. Esse é o retrato infeliz do nosso país. Porque um trabalhador com dignidade, com honestidade, que precisa de dois empregos pra dar sustento à família, deixa a esposa, um filho de 12 anos, tinha dois trabalhos, como disse aqui a Samara, como caminhoneiro e fazia um bico ainda à noite, fazendo entrega de pizza. Já teve na semana passada uma moto roubada e agora foi alvo desse latrocínio. Quanto vale um celular? Mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil reais? Quanto vale a vida da gente? Absolutamente nada na mão dos bandidos, que continuam impunes e em liberdade. Obrigado, Samara. Um ótimo dia pra você. Um ótimo dia.